Olá fazendeiros e fazendeiras sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje irei trazer vocês junto comigo para a troca de cartões presentes então já deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e hoje irei mostrar então um pouquinho da troca dos cartões que eu tenho acumulado né por estes pacotes surpresas e também vou falar um pouquinho para vocês sobre como conseguir mais destes cartões porque é uma super vantagem né conseguir aí trocar por prêmios então olha só aqui no início vocês já conseguem ver então a quantidade de cartões que eu tenho guardadinho que está 40 barra 40 e aqui eu tenho mais alguns olha só uma quantidade grande eu acredito que ainda estão para serem coletados como eu já atingi o máximo de 40 ali nos que estão guardadinhos eu não consegui coletar estes então para que eu consiga coletar eu tenho que usar os 40 que estão aqui fazendo a troca por algum destes pacotes então aqui nos pacotes eu tenho algumas opções pacote pequeno pacote médio o pacote grande e também este pacote bem grandão aqui que é o pacote em si surpresa que inclusive é um dos mais desejados aí pelos fazendeiros por obter aí decorações mais exclusivas olha só aqui mesmo a gente já consegue ver o trator vermelho que é um dos queridinhos aí por todos que é um pouquinho difícil também de conseguir aí através dos nossos cartões então é meio que um desafio sempre ficar em busca deste trator inclusive me conta aí nos comentários você já ganhou o seu trator vermelho fazendo a troca destes cartões presentes voltando aqui olha só então eu tenho uma quantidade grande dos cartões como eu consegui esses cartões né então todos esses cartões que a gente recebe aqui ó fica bem ao lado do jornal aqui na nossa caixinha de correio mesmo como eu tô com muitos a gente consegue ver aqui ficou alguns caídinhos até no chão alguns penduradinhos eu acho que fica super bonitinho quando fica bem cheio assim e aí estes cartões a gente recebe através de ajudas que fazemos aos nossos amigos e outros fazendeiros então por exemplo ajudar em um pedido do barco ajudar em um pedido do caminhão ajudar em um pedido lá da cidade ou até mesmo reviver arbustos e árvores quando estão secas qualquer tipo de ajuda que você preste aí aos seus amigos vizinhos ou até mesmo aí a fazendeiros lá do jornal faz com que você receba estes cartões presentes aqui na sua fazenda em média você pode receber aí até sete cartões por dia então não significa que se você ajudar aí 50 pedidos do caminhão ou reviver aí 30 árvores você vai ganhar essa quantidade no dia no máximo você vai receber aí sete cartões por dia mas se você fizer as continhas aí fizer muita ajuda no final de uma semana você consegue uma quantidade bem grande e com isso é muito bacana porque você tem a opção de escolher estes pacotes para tentar a sorte aí de receber prêmios bem legais então como eu tô com uma quantidade grande eu vou começar escolhendo com vocês o pacote surpresa pequeno que são aí o custo de 10 cartões presentes aqui já aparece para mim no que pode conter porém eu consigo ter uma noção ainda maior do que pode vir quando eu clico nestes dadinhos aqui de probabilidades então olha só aqui tem mais ou menos a porcentagem do que é que pode vir aí para mim aqui basicamente tem de todos os prêmios então tem explosivos cortantes materiais de expansão diamantes que é algo bem legal se receber também vales coloridos produções materiais de cidade enfim tem aceleradores e também temos aí até decorações vou mostrar em outros pacotes para vocês bom eu vou começar então pedindo o pacote surpresa pequeno no custo de 10 cartões presentes olha só cliquei aqui em pedir pacote e aí o que acontece é que o nosso carteiro ele já vem trazendo um pacote aqui nas mãozinhas e deixa bem em frente a casa principal e aí você pode estar abrindo e se der sorte pode vir aí algo bem legal bom assim que o meu chegar eu já quero abrir junto com vocês até porque para que eu consiga pedir outro pacote eu não posso ter nenhum paradinho aqui na frente então para mim pedir outro eu já tenho que ter aberto o último que eu pedi aqui olha só pacote surpresa chegou por aqui então cliquei e veio então aí essa surpresa gente um explosivo para mim usar lá na mina veio na quantidade de dois itens bom voltando aqui então nos meus cartões presentes agora eu tô com 30 barra 40 eu vou usar os que eu tenho antes de coletar aqueles agora eu vou pedir um pacote surpresa médio e vamos ver aí se eu dou sorte né o que é que pode vir neste pacote de pacote mais uma vez mostra ali para mim ao carteiro já chegando com pacote em mãos e aí ele vai deixar aqui na entrada principal também e eu faço abertura para que eu consiga pedir outro pacote tá legal bom vamos ver aí então se eu dou sorte de vir algo bem legal confesso que eu gosto até quando vem produções em uma quantidade maior né quando vem 3 4 produções porque é algo que a gente usa bastante então vamos ver aí bom veio algo legal também que é os vales coloridos por ser principalmente o vale dourado que na minha opinião é um dos mais difíceis de ganhar aqui na fazenda então ganhei dois vales dourados voltei aqui nos cartões agora eu tenho 10 então eu vou coletar aqui ó para aumentar a quantidade que eu tenho bom coletei fiquei no total agora então de 34 cartões que eu vou pedir agora então com vocês será o pacote de decoração surpresa vixe não porque ele é 35 cartões bom como eu fiquei com a quantidade de 34 então eu vou pedir o pacote surpresa grande junto com vocês que tem o custo de 30 cartões em um próximo vídeo acumulo novamente e tento aí o o pacote de decoração surpresa inclusive já tem alguns vídeos aqui no canal sobre né a troca de cartões presente aonde eu já tentei o trator então corre dá uma olhada que também tá bem legal bom vou pedir meu último pacote que será o pacote surpresa grande tem o custo de 30 cartões presentes e aqui também a bacana olha só que eu consigo ver nas probabilidades o que pode vir e uma diferença que a gente já vê é que entre os pacotes por exemplo pacote pequeno pacote médio grande muda quantidade de itens que possam vir então basicamente pode vir os mesmos itens só que conforme maior o pacote maior a quantidade de itens também então olha por exemplo aqui esse é o pacote surpresa grande aqui já mostra que eu poderia ganhar 15 diamantes quando eu vejo em relação ao pacote surpresa pequeno aparece cinco diamantes então seria uma quantidade menor por ser um pacote menor também tá bom pessoal já chegou aqui então meu último pacote surpresa o grande e irei abrir aí junto com vocês para ver se eu dei sorte ou não no meu prêmio bom pessoal novamente chegou então aí vales dourados dessa vez três acredito aí que não foi muita diferença em relação ao outro que eu pedi não achei que valeu muito a pena mas tá valendo aí né bom pessoal então hoje eu queria realmente abrir aí alguns pacotes com vocês para mostrar né alguns dos prêmios que a gente pode vir a ganhar me conta aí nos comentários qual o prêmio então mais legal que você já recebeu trocando seus cartões presentes qual você não gostou confesso que tem vezes aí que a gente não dá muita sorte eu sempre acabo ganhando algumas decorações que não são muito legais por exemplo uma árvore ou até mesmo né um daqueles pisos decorativos confesso que eu não gosto muito eu prefiro quando vem a produção ou até mesmo os diamantes é claro então é isso pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui super beijo e até o próximo vídeo